A operação teve início na tarde de ontem com mais de 300 policiais rodoviários distribuídos em 40 viaturas para fiscalizarem as rodovias e os veículos nas BRs do Piauí Por ser um dia de quinta-feira, o feriado deve ser prolongado e a PRF está atenta tanto às infrações de trânsito como também às ações criminosas Em Cristino Castro nós tivemos uma motocicleta que era do Ceará foi roubada, estava circulando ali no sul do estado do Piauí e em Parnaíba também mais uma motocicleta roubada foi recuperada inclusive com o seu condutor foi encontrado uma arma de fogo ele não possuía porte de arma de fogo, seis munições e uma bala clava que é um instrumento utilizado pelos criminosos para esconder a sua face Em 2015, nesse mesmo feriado, a PRF registrou 20 acidentes e 16 pessoas feridas A meta é que esses números diminuam, tendo em vista que os condutores estão mais prudentes Só de ontem para hoje a Polícia Rodoviária Federal já registrou três acidentes no Piauí inclusive 102 flagrantes por excesso de velocidade com destaque para um veículo que passou com 171 km por hora Mas a PRF está monitorando tudo nas BRs, inclusive com o uso do etilômetro para calcular a ingestão de bebida alcoólica e também o uso de radares que vai verificar a velocidade dos veículos São cinco radares estáticos, esses radares são aqueles que o cidadão vê que parece uma máquina fotográfica Então ele tem uma portabilidade muito grande e você pode mudar o local de fiscalização O objetivo é abranger a maior área possível e cometer essa infração Por quê? O excesso de velocidade junto com a ultrapassagem tem relação direta com a colisão frontal que é a principal causa de morte nas rodovias de todo o Piauí e também de todo o Brasil Além disso, são 10 atilômetros, um em cada posto da Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar a questão da alcoolemia Durante as abordagens, além da fiscalização, a PRF está passando orientações aos condutores que concordam plenamente É muito importante para a prevenção, prevenção de acidentes e é muito importante para prevenir toda a segurança da toda a população É muito importante, porque aí eles fazem o papel deles ajuda muito a sociedade, né? Dá para dirigir tranquilo, né? Dá, graças a Deus